Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Luciana Dignone, autora e romancista. No vídeo de hoje eu trago mais um conto narrado, logo depois da vinheta. Vamos lá? Olá, pessoal! Com café na mão, já pronta para iniciar mais um conto narrado. Hoje o conto é uma história divertida e trágica ao mesmo tempo. E o título é E agora, mamãe? Começa assim. A equipe da maternidade nunca havia presenciado tal cena. Já acompanhara centenas de famílias deixando o hospital após o parto. Algumas saiam felizes por terem os filhos saudáveis em seus braços. Outras deixavam as instalações arrasadas, sofrendo a perda do recém-nascido, que desafortunadamente não conseguiram sobreviver à sua primeira batalha na vida. Mas a verdade é que nunca haviam testemunhado uma família da arauta do hospital ao mesmo tempo desmantelada e com um bebê saudável no colo. É preciso voltar um pouco no tempo para contar essa história. Nove meses antes, para ser exata, quando o casal, que já havia passado dos 40 anos, foi surpreendido pela notícia de que estava grávida. Eles eram casados há 18 anos e não pretendiam ter outro filho. Como se diz por aí, já haviam encerrado a fábrica, depois de terem três filhos praticamente criados. Ao confirmar a inesperada gestação e após se recuperarem do susto, começaram a curtir a ideia de começar tudo de novo. E pouco a pouco, foram se acostumando ao fato de tornarem-se pais em idades nas quais muitas pessoas se tornam avós. Foram nove meses de preparativos, arrumando apartamentos de três quartos na zona sul de São Paulo. Quando a mulher entrou na trigésima nona semana, em sua consulta de rotina, sem que houvesse sinais de evolução de trabalho de parto, a obstetra aconselhou aguardar apenas mais alguns dias. Caso não houvesse alteração, agendaria a cesárea. Não era aconselhado, na idade da mãe, aguardar muito tempo pelo parto natural. Antes de deixar o consultório, a médica aconselhou-o a se relacionar intimamente com o marido, pois em muitos casos o coito era um ótimo estopim para o início das contrações. Seguindo as orientações médicas, o casal se animou naquela mesma noite, apesar da gigante barriga. Conseguiram encontrar uma posição que fosse confortável tanto para ela quanto para ele. No ápice do prazer, sentiram a enxurrada de líquido amniótico que se desprendia de sua intimidade. Nervosos com a chegada do momento, mas ao mesmo tempo ansiosos, eles partiram para o hospital. No caminho da maternidade, o pai, que se encontrava mais nervoso que a mãe, fazia chamadas telefônicas para avisar a família sobre a chegada do menino. Enquanto a mulher recebia os primeiros cuidados para entrar em cirurgia, familiares e amigos do casal chegavam para acompanhar tudo de perto. Não demorou muito tempo para que a criança nascesse. Após as primeiras avaliações do pediatra, veio a confirmação de que o bebê era perfeitamente saudável. Ao escutar a boa notícia de que estava tudo bem com a mãe e com a criança, o casal segurou o filho pela primeira vez posicionando-se para a primeira fotografia do trio, ainda sobre o leito cirúrgico. Horas mais tarde, os três voltaram a se reencontrar no quarto, quando a mãe recebeu o filho para a sua primeira mamada. Era madrugada e os familiares que haviam ido prestigiar o nascimento do mais novo membro do clã já haviam deixado o hospital, após conhecerem um bebê através do vidro do berçário. No dia seguinte, na primeira hora, o pai resolveu ir à casa, tomar um banho e se preparar para enfrentar o longo dia de visitas que seguramente o casal teria. Por isso, a mãe estava sozinha quando o médico plantonista entrou para visitá-la e deu-lhe a notícia que ela não queria escutar. O seu filho, aquele que acabara de parir, não era filho do seu marido. De início, ela tentou negar, dizendo ser impossível e questionando como ele ousava dizer tamanha insensatez. Com paciência, o médico explicou que refez o teste mais de uma vez para ter certeza do tipo sanguíneo do bebê. A senhora tem certeza que o pai é O? Assustada e de cabeça baixa, ela disse que sim. Pois bem, nesse caso, se o pai é O e a senhora é A, não é possível gerar em uma criança a bem. Ao perceber o desespero da mulher, o médico tentou acamá-la, mas não havia muito que pudesse ser feito. O hospital não poderia forjar um documento para encobrir a infidelidade e ela acabou confessando ter dormido com o melhor amigo do marido meses antes, em uma noite de desfecho imprudente. Horas mais tarde, o quarto entrou em pé de guerra. Os irmãos do pai tentavam segurá-lo para que não partisse para cima do ex-amigo que, sem saber de nada, entrava no quarto com as flores na mão para visitá-los. Sem imaginar que aquele menino, na verdade, era o seu filho legítimo. O circo havia sido armado. No quarto do hospital, havia um pai descontrolado, uma mãe envergonhada e um novo pai em choque. A gritaria podia ser escutada pelos corredores do hospital e despertava o interesse do corpo médico e das pacientes que lá estavam. Muitas pessoas se mostravam perplexas, outras tantas se divertiam com a tragédia alheia. E para um grupo pequeno de mulheres, era uma advertência, um alerta de que precisavam se certificar do tipo sanguíneo de seus amantes antes que fosse tarde demais. Esse é o conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem e me sigam em minhas redes sociais. Um beijo. Até a próxima.